Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lerme. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art今年. I'm so free that I couldn't get to you. Julia Schnitzer, aluna do estúdio Art Fitness Sabrina Lermen. Say something, I'm giving up on you Say something, I'm giving up on you